Música Bom dia pessoal, esse é mais um vídeo nosso no Youtube E hoje a gente está no bairro de São Telmo E nós estamos na matriz, na paróquia De São Telmo E eu vou mostrar aí um pouquinho da igreja pra vocês Acompanhem o nosso vídeo de hoje Música 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 E aí Lucas, o que você achou da igreja? Música 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 Então acompanha aí com a gente, vamos conhecer essa feira Música 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 e não deixa a criança chegar perto. Por isso que crianças são proibidas de colocar e tocar. Agora a gente deu uma paradinha na feira e veio no Museu Moderno para conhecer aqui também. Museu Moderno no bairro de Telmo, no ladinho aqui da feira de Telmo, uma grande feira. E agora vamos conhecer e mostrar para vocês o museu. O Museu Moderno O Museu Moderno Oca é as casas do índio. Dos índios, né? Sim. E eles vêm aqui comigo para mostrar. Como é que é, filha? A sucuri verde. Ah, uma sucuri. Estão pegando uma sucuri, né, filha? Uhum. Oi, pessoal. Oi, aqui é mais uma figura aqui. Então, aqui é o Huemu. Huemu, Huemu. Sim, é uma árvore. Uma o quê? É um, se você vir aqui, da Henquima. Muito antigo. Que ele existe no Chile e na Henquima. E ele foi da costa do destino. É, também diminui o seu habitat, né? Diminui o seu habitat. Porque há pouca família. É, então, aqui há um encontro. Um, um... Um, um... Um, um, dois... Um, um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois, três... São os índios da Patagônia. Lá em Porvenir, a gente foi no museu dos indígenas. Tinha exatamente essas fotos. Isso é um ritual que eles faziam. Daí usavam essas máscaras e até hoje é o símbolo. Tchau. 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 O que que deu, Rafinha? Como é que é? Tem alguém ali? Por quê? Tem alguém ali? Tem alguém ali? Tem alguém ali? E esse é o Museu de Arte Moderna. Ele causa sentimentos, ele afloresce sentimentos. Tu começou contemplando, refletindo, sentes medo, sentes raiva, sentes desconforto. Então, a arte moderna tem isso, essa coisa de realçar os teus sentimentos e tentar adivinhar qual é a mensagem que o autor está passando. Então, é algo muito impactante. Pessoal, nós saímos do Museu de Arte Moderna e olhamos o tempo que mudou completamente de sol virou para chuva, ficou tudo nublado. E, andando, a gente não tinha percebido esse museu, que é um museu penitenciário. E a gente entrou aqui e vamos mostrar um pouquinho para vocês. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. E olha a largura dessas paredes. E olha a largura dessas paredes. Uau, é essa mesa, hein? Pois é gente, olha só. Estou aqui sentado, tomando chimarrão, aqui nesse parque, nem sei que parque que é esse. Estamos aqui em Puerto Madero. A Carolina está ali. Esse aqui é o nosso amigo Carlos. Ele tem aquele Ford K ali, olha. Eu vou botar no canal, a gente filmou o carro dele. Não sei se vai entrar antes ou depois desse vídeo. O que é a casa? É a minha casa. É a casa de imã. E a Thaís está com o Rafinha fazendo a escola ali. Eu vou mostrar para vocês. E aí, como é que está a aula? Está indo. Ele já fez aula de ciências. Está indo bem hoje, né filho? Não está reclamando? Mostra a tua aula de ciências, filho. Mostra a aula de ciências. A aula de ciências. Aqui, olha. O que é que está aprendendo? As plantas aqui, olha. Ah, as briófitas. As espermas. E aqui é o desenho. O que é esse cara aqui? É um cara pegando um fruto aqui. Muito bem. Sim. Aqui, olha. Já dá para ver que eu fiz a função de cada um. Se tu virasse aqui, olha. Folha, fruto, semente, caule, raiz, flor, sol. E cada um tem uma função. Muito bem. Sim. Oi, gente. Vim aqui terminar o vídeo. Carolina está com o celular dela. Uma pedra. E uma meia para botar. E uma meia para botar. Nós estávamos ali. Dali a gente saiu. Veio uma polícia. Porque ali é um bairro dos ricos. É o bairro dos ricaços de Buenos Aires. E nos denunciaram. Não era para... Eles não gostam que tenha motorroma ali. Aí veio uma policial muito querida. Veio pegar o nosso nome. Daí eu perguntei. Ah, eu tenho que sair? Não, não. Pode ficar. A gente só... Quando tem denúncia, sim. A gente vem. Porque eles têm medo que seja a gente mal intencionada. E aí a gente vem aqui. Pega o nome. Pegaram o nosso nome. Pegaram a placa. E a gente podia ficar. Mas depois dessa, já que não querem a gente ali, a gente não fica também. Aí a gente saiu, voltou lá para Puerto Madeiro, que é onde a gente passou várias noites, na costaneira deles lá, na Beira Mar. E foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter nos assistido. E até o próximo. Dá um tchauzinho, filho. Até o próximo outro tênis. Até o próximo. Até o outro tênis. Até o próximo.